A CIDADE NO BRASIL Viço e a prioridade na educação, como eu já trabalho com a juventude, com grupos de jovens, eu me preocupo muito com a situação atual, desemprego, grande índice de dependentes químicos na cidade e região. A minha preocupação como cristão é com o âmbito família. E eu, como cristão, cidadão comum, decidi entrar nessas eleições para fazer a diferença, onde a imagem do político está corrompida. Eu entro como candidato para fazer a diferença. Bom, eu decidi porque há 26 anos trabalhando na saúde e sempre engajado em conseguir recursos para a melhoria da saúde, tanto do município, mas em especial Santa Casa. E com as dificuldades de se encontrar as coisas no município, então resolvi buscar fora. Eu acho que, estando fora no município, estando lá na Câmara, você talvez tenha mais recursos para conseguir trazer em benefício do município. Tenho um sonho, esse meu sonho é ter uma UTI neonatal nessa cidade. Como vocês sabem, eu trabalho dentro da Santa Casa, na área de pediatria. E as dificuldades não são poucas, são muitas. Então, o que eu gostaria, o que eu queria muito é exatamente isso, conseguir realizar esse sonho e, junto com ele, trazer mais recursos. Afinal, a nossa Santa Casa, em especial, precisa muito disso daí. E, em paralelo, junto com o governo do município, também melhorar as condições de saúde. Eu sou candidato a deputado estadual, basicamente para lutar pela implantação do projeto Protetor Público de Animais em todo o Estado de São Paulo. Eu sou protetor de animais nato e tenho um projeto que soluciona a ética e, definitivamente, o sofrimento dos animais abandonados. Eu quero que esse projeto seja levado a todo o Estado e, para isso, sou candidato a deputado estadual. Também acho que Tatuí precisa de políticos novos. Tatuí precisa de gente nova na política, gente não acostumada à maneira tradicional de fazer política. Eu sou novo na política. Antes de ser político, eu sou protetor de animais. E quem protege animais, protege gente. Bom, eu comecei minha carreira política em 2008 como candidato. Eu tive 558 votos e, de lá para cá, eu comecei a tentar compreender como que funcionava a política na cidade. Em 2012, eu montei um grupo político, convidei várias pessoas de vários partidos e, dentro desse grupo, nós elegemos três vereadores. E, com esse trabalho que nós fizemos, nós dobramos o voto do PSB de 2008 para 2012 e nós dobramos com 102%. No Estado de São Paulo, foi o único partido do PSB que dobrou a votação. Então, com esse sobramento da política, eu fui convidado pela Estadual para sair como candidato. E também como uma nova opção, um novo jeito de se fazer política, uma nova cara, um novo... Eu acho que tudo tem que ser renovado, oxigenado. Então, foi por isso também que eu optei, e as pessoas que estão nos apoiando dentro do meu projeto como candidato, a fazer isso, a trabalhar pela cidade. Não temos nenhuma outra pretensão de trabalhar em outra cidade. Nós vamos fazer a base política em Tatuí. Então, nós nos candidatamos... A principal ideia é o quê? Trabalhar por Tatuí. Essa é a principal bandeira nossa. Porque eu acho que, no meu primeiro mandato de deputado, eu pude colaborar e muito pelo desenvolvimento da nossa região. Veja toda a infraestrutura que Tatuí e a região conseguiu na minha época de deputado. Cito algumas delas que, para mim, foram muito importantes. A duplicação da SP-127, da Castelo Branco até Itapitininga, e depois, de Itapitininga até Capão Bonito, ela foi um diferencial para que a região tivesse a infraestrutura rodoviária para atrair os investimentos que depois acabaram chegando. O gás natural, uma conquista minha, uma luta minha, e hoje nós temos o maior contribuinte de impostos da cidade, fruto daquela luta do gás natural que aguarda essa fábrica de vidros que gera muita riqueza aqui no município. Quero trabalhar também, como deputado, para termos mais investimentos, não só para Tatuí, mas para Itapitininga e para todas as cidades do sudoeste paulista. Esta vai ser a tônica, vai ser a nossa luta. Primeiramente, eu decidi ser candidato, porque a nossa cidade e a região estão realmente precisando de candidato que esteja mais próximo ao eleitor. Então, essa proximidade com o eleitor é um fator determinante para a vinda de nossas novas verbas e aquisição de projetos que possam a cidade. Hoje, a cidade de Tatuí com aproximadamente 110 mil habitantes e diversidades da região necessitando de candidatos que realmente tenham compromisso com a cidade. Então, quando eu vejo a necessidade de um candidato para a cidade, é essa proximidade com o eleitor. Então, essa proximidade com o eleitor, a vantagem é essa de que possa ter mais recursos para a nossa cidade e a região. Sempre tive vontade de fazer uma linha nova política na cidade, uma linha sem revanchismo, uma linha jovem e, principalmente, ficha limpa. Tatuí já se uniu uma vez para eleger um deputado estadual. E eu, trabalhando, escutando o povo, eu vi que o povo está preparado e querendo agora eleger um deputado federal. Vejo hoje uma necessidade muito grande para a Tatuí de ter um deputado para representar bem a cidade. Porque eu vejo que hoje a Tatuí está perdendo muitas coisas e está indo embora da cidade por falta de ter alguém para representar realmente a cidade ali na Assembleia ou na Federal. Então, eu acho que a Tatuí deve trazer de volta o que perdeu. ML, entendeu? Tudo isso aí dele que se lhe ensina, a gente tem que tentar trazer de volta. Pois um deputado tem muita força, entendeu? Ele pode conseguir trazer de volta o que nós perdemos. E para que isso aconteça, precisamos que o povo também confie no trabalho da gente, confie nas propostas que a gente está fazendo para a cidade e que de repente tudo pode para a Tatuí melhorar. Vai melhorar muito, porque um federal pode trazer muitos recursos para a cidade. Nós temos que sonhar, sonhar com o horizonte, quer dizer, ampliar esse horizonte que está fechado hoje para a Tatuí. E tenho certeza que se a gente conseguir esse dirigir, muitos recursos, muitas verdes virão e a Tatuí só vai ganhar com isso. Então, eu peço ao povo, acredite, confie e vote, porque a Tatuí está precisando de um deputado federal para realmente representar a nossa cidade. hoje, se nós hoje temos um deputado federal, ou um estadual da cidade, ou seja, a Tatuí não está aqui hoje não, não falta até de indústrias, entendeu? Tudo isso vai ajudar.